O Jociel, lá do Vale Quenten, Nathanael e João, nos perguntam aqui, queria saber como ficará a renovação da presidência da Câmara Municipal. Quem manda mais? É o voto? Foi quem foi mais votado? É um processo totalmente diferente, né? Então, o eletivo, esse que colocaram os veedores na cadeira, é um, e claro que o processo para a escolha do presidente é um totalmente diferente. É, Marjela, a gente sempre fala, né, que depois que passa a eleição, todos os vereadores têm o mesmo poder, o mesmo poder de voto. O vereador Dragalana, por exemplo, que teve quase 10 mil votos, vai ter o mesmo poder do que a vereadora Tatiana Medeiros, que teve pouco mais de 2 mil votos, né? Então, institucionalmente, no que diz respeito à eleição da mesa diretora, cada um dos parlamentares tem apenas um voto e a eleição da mesa diretora costuma ser uma questão mais interna, né? As articulações internas que envolvem os partidos, né? As bancadas e também, é claro, o chefe do executivo, né? O prefeito tem um peso também nessas indicações, mas é uma questão que eu acredito que não vai ter muita dificuldade, né? Eu acredito, inclusive, que os vereadores devem chegar a um consenso, né? Para não haver, inclusive, disputa e que realmente o nome do atual presidente Enzo Samuel é o nome mais cotado, né? Para que haja esse consenso em torno dele. Não sei se o João vai concordar, mas Enzo Samuel deve continuar na presidência da Câmara Municipal de Teresina a partir de dois mil e vinte e cinco. Concordo integralmente, né? Só confirmando, acabou o processo eleitoral, os vereadores de fatos, todo mundo tem direito ao mesmo voto, tem o mesmo poder. Claro, alguns têm a capacidade de articulação maior que outros, alguns exercem uma liderança maior que outros, mas em relação ao voto, todo mundo tem o mesmo poder. E a gente terminou o processo eleitoral com o prefeito eleito elegendo apenas cinco, né, Natan? Cinco vereadores. No entanto, eu não vejo nenhuma dificuldade para ele já iniciar o mandato com a maioria no parlamento, né? A gente observou agora há pouco o vereador Bruno Vilarinho, que foi eleito em tese pela oposição, adotou Silvio Mendes, mas deixou bem claro que tem todo o interesse, não vai ter capacidade, não vai ter dificuldade para dialogar, porque naturalmente os parlamentares têm essa, são atraídos, né? Vamos dizer assim, pelo poder executivo, porque isso faz uma diferença danada, se você é oposição, você tem um tratamento, se você é da base, você tem um tratamento totalmente diferenciado. A gente está falando de indicação de cargos, né? De empregos, né? Terceirizados, cargos comissionados, enfim, indicação de espaços na estrutura do poder executivo. A gente está falando de uma facilitação na liberação de emendas, porque aquele vereador de oposição, ele sempre vai ter mais dificuldade para liberar a emenda, ele vai destinar um recurso que vai demorar a ser liberado, ele vai tentar conversar com o secretário e não vai ser recebido, ou vai levar um chá de cadeira, vai chegar lá oito horas da manhã e só vai ser atendido meio-dia, é assim que funciona na prática, né? O vereador da base do prefeito, normalmente vai lá atrás do secretário e vai ser atendido rapidamente. E se a oposição é ruim, viu? Na oposição o sol é mais quente, né? O sol é mais quente. Não é pra qualquer um, não. A sombra do governo, ela é muito mais agradável. E tem muito espaço, né? Pra abrigar muita gente. Dá pra dividir com todo mundo, né? Se organizar direitinho, todo mundo que fica contemplado ali no poder executivo. Em relação à presidência da Câmara, acredito que o caminho mais fácil para os vereadores e para o próprio prefeito eleito Silvio Mendes, talvez seja a recondução de Enzo Samuel, porque primeiro ele já tem uma bancada dele, como atual presidente, ele tem como se movimentar pra se fortalecer. Segundo, a doutor Silvio Mendes certamente não vai querer problema com o parlamento. Ele precisa governar. A gente sabe que um dos motivos, inclusive, claro, sem querer comparar a capacidade administrativa de doutor Pessoa com doutor Silvio Mendes, mas um dos problemas que doutor Pessoa enfrentou ao longo de sua gestão foi a incapacidade de dialogar com o parlamento, né? Você tinha vinte e nove vereadores e apenas oito estavam com ele fechado. O restante ele tinha que negociar votação por votação. Então, acredito que é de interesse de Silvio Mendes formar logo uma ampla maioria e pra isso, com certeza, ele não vai querer criar problemas com os interesses dos vereadores nesse momento, tendo independência, mas acima de tudo uma capacidade de diálogo. Por isso, eu acredito que o cenário favorece Enzo Samuel nesse primeiro momento.